Olá, eu sou a chefe Thelma Shiraishi do restaurante Aizome na Japan House São Paulo. E hoje vamos apresentar uma receita de sukiyaki, um dos pratos da categoria de nabemonô ou pratos feitos na panela. Aqui eu tenho uma panela super tradicional de ferro pesada, mas qualquer panela pode ser utilizada. E o barato dessas preparações, geralmente elas são feitas à mesa, a gente finaliza na mesa, no fogareiro, e todo mundo divide a preparação. Então é um prato comunitário para ser dividido e finalizado à mesa. Se vocês quiserem saber mais sobre caldos, pratos cozidos e nabemonô, basta acessar o episódio 3 do podcast da temporada dedicada à gastronomia da Japan House. Lá tem um papo muito gostoso com vários chefes e profissionais que vão estar falando sobre muitos pratos gostosos. Vamos começar a receita? Primeiro a gente vai fazer o caldo básico, o dashi, para fazer o nosso molho do sukiyaki. Na panela eu vou colocar água fria, eu uso água mineral ou filtrada, a gente vai utilizar o combo, essa alga que vem do mar do norte do Japão, na água fria mesmo, e cogumelo shiitake seco. Essa é a base do nosso caldo. E vamos ligar o fogo bem baixinho. A gente vai fazer uma infusão para extrair os sabores. Um dos segredos para um dashi é não deixar a água do combo ferver. A gente consegue extrair todo o umami sem retirar também os sabores mais fortes da alga. Enquanto o nosso dashi está sendo preparado, vamos dar início aos vegetais que vão acompanhar o sukiyaki. No sukiyaki, você pode usar a seleção que você quiser de vegetais. Eu trouxe a selva, folhas de agrião e de selva chinesa, cenoura, cebola, cogumelos shiitake e cogumelos enoki e tofu. Vamos cortar o tofu em cubos. a cebola. Vamos cortar em fatias. A cenoura, eu já branqueei um pouco antes para ela amaciar um pouco e terminar o tempo de cozimento na finalização. E aqui eu tenho um cortador japonês em forma de florzinha. Você pode só fatiar como você preferir, mas com esses cortadores, você também tem o aspecto decorativo no prato. Aqui temos as florzinhas de cenoura. Vamos pegar as nossas folhas de acelga. Essas daqui já estão no jeito. As folhinhas já são bem tenras. Essa parte mais grossa, a gente pode cortar um pouco. A parte das folhas cozinhar mais rápido, pode ser pedaços mais largos. E para ajudar a cozinhar também, a gente faz um corte em viés, na parte mais grossa da selva. E uma coisa que eu gosto muito de colocar no sukiak também, é agrião. Folhas de agrião fresco. É só tirar a parte mais grossa do talo. Esses talos eu gosto de usar depois, cortar bem fininho e colocar na omelete. Fica muito gostoso. Aqui eu tenho cogumelos enoki. Eles são bem delicados, cozinham bem rápido. A gente só tira a pontinha de baixo dos talos e separa em boquês menores. E aqui eu tenho cogumelos shiitake frescos. Diferentes daqueles que a gente utilizou para o dashi, que eram os secos, esses são os frescos. A gente corta o cabinho e vai fazer também um corte decorativo na parte superior. Um corte enviesado, uma cunha, mais uma e mais uma. É só ir girando o cogumelo. O nosso dashi também já está bom. A gente percebe pela mudança na coloração e pelo aroma que ele desprende. Vamos reservar. Agora vamos começar o nosso molho. Agora sim, fogo alto. Esperar a panela aquecer. E a gente vai fazer então o nosso molho do sukiake. A gente vai precisar de mirim e saque. Na panela quente. Vamos deixar evaporar o álcool. A estrela do sukiake são essas fatias finas de wagyu. Esse é um contrafilé de wagyu, o gado especial japonês. A gente percebe o marmoreio fino. É uma carne muito macia e muito saborosa. Se quiserem saber mais sobre o gado especial japonês, o wagyu, e todos os cuidados no seu manejo e criação, basta acessar o primeiro episódio do podcast da Japan House de São Paulo, dedicado à gastronomia. O nosso saque e mirim já ferveu. A gente percebe que o álcool já evaporou e ele reduziu um pouco. Então vamos terminar de detemperar. A gente vai colocar shoyu, um pouco de açúcar, aí é a gosto. Tem gente que gosta mais doce, tem gente que não gosta dele doce, mas você ajusta de acordo com a sua preferência. E vamos completar com o dashi, que fizemos a base de combo, e cogumelo chitaque seco. Assim que ferver, já está pronto o nosso caldo do sukiyaki. Com todos os nossos ingredientes preparados e à mão, vamos começar a finalizar o nosso sukiyaki, que a graça é fazer isso na mesa e todo mundo compartilhar o prato. A nossa panela já está aquecendo no fogareiro. Vamos começar com um pedacinho de manteiga. Vamos colocar as fatias. Vamos passar levemente, para não cozinhar demais. E não vamos usar toda a carne no início. A graça é depois ir colocando aos poucos, à medida que for comendo. Cebola. Deixar a cebola pegar o sabor da carne. Cozinhar até ficar translúcida. Quando a cebola já está translúcida, a gente vai colocar o caldo. Vamos completando, então, com os outros ingredientes. Tofu. A gente vai tentando colocar de forma ordenada na panela. Cogumelo chitaque. A parte mais grossa da selva primeiro, e depois as folhas mais tenras. Por último, os cogumelos de noque, que são mais delicados. E todos vão se servindo, e completando a panela, com mais vegetais e mais carne. Para quem gosta de carne mais mal passada, é só deixar bem rapidinho, só um pouquinho, para ser cozido no caldo. Com o nosso sukiak pronto, nós podemos nos servir. A gente vai pegando um pouco de cada ingrediente. Cada um vai se servindo a gosto. E a dica, para você apreciar o sukiak, é comer com ovo cru. O ovo finaliza, e ele serve quase como se fosse um molhinho extra, aqui, para o nosso sukiak. Aqui, então, a nossa mesa posta, com o sukiak, o fogareiro no centro da mesa, a panela já, com a preparação inicial, e a gente vai se servindo, e colocando mais itens na panela, à medida que for consumido. Imagina no inverno, um prato quentinho desses, e todo mundo conversando, dividindo, e compartilhando. O que é 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 O que é isso?